Alô? Alô? Ai, meu Deus, mas o sinal aqui é péssimo mesmo, hein? Cadê esse reloque que não chega? Salve! Salve! Que bom que o senhor chegou, hein? O senhor tá mandando em seu por quê? Tem onça por aqui? Ah, não, não, é que eu tava tentando arranjar sinal pro celular. Deixa pra lá. Olha, o importante é que o senhor resolva logo o problema com esse radiador, hein? Ó, o problema do carro eu até resolvo, mas do radiador é impossível. Esse modelo aí não tem radiador não, meu amigo. O que é isso? Isso é uma conspiração? Olha aqui, meu senhor, com radiador ou sem radiador, o que eu quero é que o senhor faça porcaria andar, tá bom? Deixa comigo. Já deu pra ver que é coisa à toa, à toa. Qualquer idiota conserta isso com a mão nas costas. Jura que as obras do colégio estão acabando? Juro, o Pasqualete disse que o engenheiro mandou avisar que amanhã o múltiplo escolha está liberador. Que maravilha! Bom, então teremos uma comemoração? Comemoraçãozinha que ele autorizou fazer. Sabe, alguma coisa pra data não passar em branco, mas ainda nem sei o que eu vou fazer. Mas sabe o que tá me empolgando muito? Fala. Que ele quer implantar um curso profissionalizante aqui. Curso profissionalizante? Ai, que máximo! É o máximo! Quer fazer uma oficina, sabe, pra atender aos alunos e aos jovens de comunidades carentes também. Sei, mas assim, em que momento ia ser isso? Que horas que ia ser? Ah, depois da aula, não vai atrapalhar em nada. Ah, tá. E ia ter curso de quê? Curso de quê? A gente ainda não sabe. Ele mandou eu pesquisar assim, entre os alunos e a comunidade, o que eles gostariam de fazer. Sei. É, não sei. Menina, podia ter curso de moda. Moda? Moda, você acha que os meninos iam gostar de fazer curso de moda? É, não ia. Não ia. É, curso de informática? Informática é bom, é bom, mas é caro. É caro, precisa de espaço, computadores, blá, 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 blá. Então a gente podia ter assim um curso de meditação. Meditação. Mas que meditação, Aurélia? Meditação já serviu. É curso profissionalizante, entende? Pra dar emprego pra esses rapazes, os jovens, isso. Gente, me espera aí, poxa. Tinha dificuldade aqui pra dar. Ô, cabritinha manca. É o nervoso, ué. Vem lá, pra lá. Nervoso não sei de quê, a gente já foi desclassificada. Ah, sei lá, nervoso de saber quem é que vai ganhar. Mas eu não tô nem aí. Quero saber quem sabotou a gente. É, laraguada. Sabotaram nós três, viu? Vem cá. Será que é perseguição com as mulheres da república? Será que não, você? Aí, galera, não é porque eu já dei umas bitocas na gata, não. Mas aí, ó, aposta uma grana que vai dar Vivian nessa final. Ih, sei não. A Vivian é mó gatinha. Mas tem a Bruna também, né? Olha só, galera. A Bruna é modelo faz tempo já. Tem experiência nessas paradas de esfilar e tudo, mas... Ih, qual é, cara? Tá apostando na Vivian? Contra tua namorada, parceiro? Na Vivian não, cara. Na Cissa. Na Cissa? Não, não. A Cissa não é páreo pras duas, não. Pô, galera, eu tô falando sério. Ontem eu vi essa arrumada pra parada e, ó, montava uma gata. Uma gata, assim. Não. Matheus, na boa, a Cissa é gente boa, é muito gracinha, mas não barra a Bruna e a Vivian, né? Não. A Cissa é o azarão, irmão. Bora, galera. A gente quer toda a Vila, veja a gente. É, só pra deixar a gente ir, cara. Para que esse final de concurso de música não é todo dia, não, né? Eu vou tirar várias fotos de recoração. Cara, eu fiquei pensando a noite inteira nas finalistas e não consegui decidir qual é a melhor. Badão, pergunta se eu queria estar no júri. Você quer estar no júri? É impossível escolher uma só, uma claquinha. O que é isso? É uma nave espacial, isso aí mesmo? É pra perto do ouro, eu queria querer um poçante. Esse carro faz como podia fazer um bom medo, velho. E aí, ó lá. Por que será o louco que tá dirigindo esse carro aí? Aí, galera, vou te falar que parece o... Ai, Marcella! E agora? Ai, Marcela, que susto. Já vi que tá, né? Olha só, pendurei seu vestido na área, tá? Na área do reservado das candidatas. E chegou mais alguém? Não, nem a Bruna, nem a Viva ainda deram as caras. A Bruna deve ter desarmado no salão. A Viva também, ela sumiu. Ai, devem estar todas armando o espetáculo. Lindas, maravilhosas. Ai, Marcela, quanto mais eu penso nesse concurso, mais eu fico nervosa. Você acha mesmo que eu não vou pagar um mico? Prima, você tem que levantar essa sua autoestima, garota. Você é finalista de um concurso de beleza. Esqueceu? Ai, Marcela, não me lembra disso, pelo amor de Deus. Aí eu fico duplamente nervosa. Tá, agora respira fundo e se acalma. Já tá na hora da gente começar a se arrumar. Bora lá? Vamos, 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 vamos acabar com essa história. Então era você o tempo todo. Eu não acredito! Eu não acredito! Obrigado.